MÚSICA 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 Make up pessoal de aqueles dos convites a mais um vídeo, pois é desta vez, NBA 2, K17 e mais um episódio com o Sils Martins. Amigos, vamos embora. Bulls contra Washington Wizards. Que jogo vamos ter hoje. Amigos, não se esqueçam de deixar o likezão. Aqueles que seguem NBA, vamos mais um jogo de Sils Martins ver como é que é o nosso desempenho. Tem vindo a melhorar. A ver se continua. Aí está Washington com 4 vitórias, 4 derrotas, Chicago Bulls, o Sills não tomou ali atenção, ou não, foi suficientemente rápido, mas amigos, eu posso dizer que desde o último, lá estávamos 4-2, neste momento estamos 6-2, vocês viram, vejam, confirmo lá se não foi 6-2 que nós estamos, porque nós ganhamos os dois jogos, a seguir ao último jogo, o Sills fez dois jogos em off, no fim irem mostrar essa situação. Estão os 5, Bulls com Rondo, Dwyane Wade, Jimmy Butter, Tess Gibson e Robin Lopez, a grande referência dos Washington Wizards é John Hall, um jogador que o Sills gosta bastante, vamos ver quem é que sai a jogar, com o Sills Martins no banco, aí temos novamente jogos de 12 minutos, ganha a bola aos Bulls, bom pronúncio, aí está 16-6, Sills Martins em campo, e bem-vindos ao maior espetáculo de basquetebol do mundo, amigos, NBA. Agora aqui Mirotic a tentar, obrigado àqueles que responderam ao Sills, Mirotic então é mesmo jogador da seleção espanhola, como o Sills tinha dito, pensava que era, não tinha a certeza. Aqui tentar e consegue, bola de 2 pontos, de 3 pontos, sofre falta, e a bola entra, muito bem aqui Justice, Justice que é o nosso companheiro, mas não consegue materializar ali o terceiro ponto, 18 para Washington, 18 para os Bulls, temos aqui um jogo equilibrado, aliás, mesmo na vida real, entre estas duas equipas seria um jogo equilibrado, os Washington têm feito uma época boa, apesar de nestas últimas semanas não estar a ser tão bom, mas em princípio serão duas equipas de playoff, se nada de anormal acontecer, agora aqui, muito passe, e pouca finalização para os Bulls, podíamos ter marcado, McDermott, McDermott, ou Dermott é mais fácil, a bater o primeiro, vamos ver se consegue meter a bola lá dentro no segundo, e consegue mesmo, e time out para os Wizards, avançar, já, o Silvio, não vos quero dar pasta, é a dar-vos jogo, estas cenas de aviso são interessantes de ver, estes são os dois melhores jogadores dos, dos Boston, não me estou a lembrar do segundo, mas o segundo normalmente está sempre ilusionado, quer dizer, não está sempre, mas, tem sempre bastantes ilusões, isto também é muito bom, não sei se é aquele número 33, este é um wall, este é que é a grande vedeta para mim, e este também é muito bom, o Cortez, e está, vai meter a bola lá dentro, este posto também tem feito uma época muito boa, bola em portes, bola para Dermott, oh, mas, aí, eu não consigo sair, ah, meu Deus, a bola não quer entrar, amigos, what the hell, bola em Burke, a Cid Wall, está sozinho Smith, e vai pôr a bola lá dentro, a vantagem para o Washington, não estamos a ser muito eficazes, amigos, agora, não era para o Diego queria pôr a bola, turn over, e ponto para o Washington, ganhou vantagem, de 4 pontos, amigos, vamos lá acordar, vamos lá acordar, bem, esse para Dermott, será que ele mete, e mete mesmo, agora sim, a compensar aquele turn over, grande assistência, amigos, eu podia tentar, ter tentado, a finalização, mas, podia não, não conseguir, porque até estava, a ser bem marcado, então, ele decidiu passar, e Dermott estava ali, com, bom finalizador, que é, Bolenberg, Porter, Gortat, este está a jogada do Washington, mas não vai conseguir marcar, vai, como é que a bola entra, ali alguém que empurra a bola, lá para dentro, este é a bola para Portis, este é a bola para Portis, Mirotic, ele não é rugado, ele não tem a Portis, ele lança, ele tem a ordem para lançar de longe, certamente, Bola em John Hall, Quanto é que ele marcou? 18 pontos, contra o Cleveland Cavaliers, muito bom jogo, quer dizer, 18 pontos, nem é nada do outro mundo, e agora vai perder a bola, vou falar bem dele, Justice consegue o turn over, e vai finalizar, e consegue, e consegue, e agora os gols, a recuperarem 25, 26, o jogo deve andar sempre por estes números, não se afastarem muito da outra equipa, vamos ver, Molinberg, Hall, vai lançar, ui, a bola teve lá dentro, what, bora, Dermon, era difícil, era difícil, mas se nós não tentarmos, é que elas não dentro, não é amigos, Hall, aqui a trabalhar, sobre Justice, e vai lançar, e vai marcar, bem assistido, mas grande corte, de Smith, a perceber, o que é que eles queriam fazer, atenção Burke, bola para a wall, pobre do, Justice, a bola não entra, mas vai lá agora, está a Tiffariot de novo, meu Deus, é, incrível, incrível, como é que o jogo, parece que, a jogada, parece estar definida, e depois a bola não entra, é, é mesmo assim amigos, a bola é redonda, há feitinho, primeiro período, vamos embora para o segundo, e este é o homem dos patins, Kurt, mas não se perdoe, o seu foco, é espalho, no time, acho que é artista, é artista, o principal para mim, é ir para esta temporada, e é apenas tentar vencer, eu tenho o meu próprio gol, sete, que eu não falo, mas sei que eu tenho, na minha cabeça, mas o principal para todos, é apenas para o playoff, é um espécie de não vai vencer, ali no fim, olha os campeões, os campeões, os campeonatos dos Bulls, acho que já disse isso mais de uma vez, mas, está, 45 para os Washington, 41 para Chicago, estamos no segundo período, a 3 minutos, é bom que os, os Chicago, abram o olho, e a boi da traço do chão, amigos, e a boi da traço do chão, seus que triplo, amigos, bem jogado, pelos Bulls, que jogado, e a boi é, a entrar, aqui, se eles morrem a ser feliz, o primeiro ponto, foi mesmo da tripla, as pontos, falta, falta, amigos, eu fiz L2, só apenas, que é proteção, e foi de Daikon, um bocado de tanga, esta falta, batear, vamos lá, aqui, abanar a situation, para que o Wall, não marque, no primeiro, já está, depois daquela, daquele, triplo, belíssimo, de Celso Martins, agora esta bola, aqui, a tirar-me, bastantes pontos, olha para o Justice, mira o Teach, e vai ter o lá dentro, pois vai, ah pois vai, mira o Teach, é um excelente lançador, e agora estou a marcar o Wall, acho, quer dizer, a culpa é minha, eu fui bloqueado, mas querem que eu vá atrás dele, não é? a ré, cero, se eu for, não é? O Prez, esmere a falta de portas, agora, mas agora está o Prez, ele, encerre a Dimiritic, Sofria falta se a bola entrasse Milhar é melhor, mas pronto Vamos ver se eles conseguem pôr as duas boas lá dentro A primeira já está E a segunda também 48-49 Bola para os Wizards Vamos ver se os Bulls conseguem dar a volta ao marcador Mas atenção, se tu tens de defender melhor este gol Porque senão as coisas não vão correr como tu queres Olha para Bogdanovich Olha aí, o Mirotic é que me bloqueia, meu Deus A mim é que me desconta um bad block Nem foi o homem que o marcava que o marcou Jesus Christ Quanto é que os Kevin Garnets e Dirk Nowitzki, que no lugar de poder de frente, mudam a forma como o Big Man overall foi guardado? Dermont não lança Mas Mirotic vai lançar e vai marcar Bem jogado aqui pelos Bulls Justice E a bola entra, bem jogado aqui por Justice Então normalmente faz sempre muitas jogadas individuais Eles são aqui a bola Oh, mas que o bloco agora da Silva Martins e recupera a bola Bem jogado Agora sim, agora sim Agora sim, a defender muito bem É isto que nós queremos Está de novo para mim O homem é que passou mal Para sério, meu Quer-se dizer Eu sou sempre o culpado de tudo Sou sempre o culpado de tudo, amigos É incrível Falta e bola entra Há uma palavra que é chamada a vaca toda Eles estão com a vaca toda, amigos Com a sorte toda Aqueles pormenores Bolas, faltas As bolas entram É normalmente aquela sorte que é preciso para ganhar jogos Quando há duas equipas equilibradas Olha Vai lá Agora não meteu esta E se o Martins vai tentar o triplo A bola não entra Porque Eu podia ter entrado Para dentro do Do garrafão E tentar Os dois pontos mais pela seta Não o fiz E agora Mais uma pauta ao sabor É incrível A quantidade Estes sábicos estão completamente vejos Não estão, amigos? E vai marcar O primeiro E o segundo também Não sabe como 57 para o Washington 53 para os Bulls E a bola não vai entrar Outra vez Tarnovo Já é o terceiro Tarnovo do jogo Há jogos que não faço um Tarnovo Há jogos que é aos 3 Aos 4 Aos 5 Não gosto É uma cena que eu não gosto mesmo De fazer É Tarnovo O Justice vai tentar o triplo E consegue Incrível Incrível Que 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 bem jogado por Justice Se ele martiza Não está tão bem Mas aqui o Justice A ajudar a sua equipa Vamos embora, amigos Interval Vamos ver o que é que dá A segunda parte Vá vai os homens dos Trampolins, amigos Reparem nisto Reparem nestes artistas Olhem, olhem Corpo e vai ele Olha Oh my god É dos afundantes Será que vai dar mais algum? Vai, vai, vai Vai dar mais um Bora, ele vai apanhar a bola no ar Reparem No ar Salve Bora, bolhota Arranca a fundo Toma Oh Está bonito Está bonito, sim senhor Vamos embora, amigos Vamos começar no banco Não sei se Se o Silvio Martins vai jogar mais 56 para o Washington 56 para o Bulls Mas Tudo é possível, amigo Tudo é possível Isto é O mesmo jogo Terceiro período 4 minutos e 48 para jogar 63, 65 Os Bulls Pela primeira vez Pelo menos O Silvio está a ver Na frente E aqui muito bem jogado Pelos Washington Mas também facilitado Pelos Bulls Mal defendido Opa Mirotic Vai tentar o triple Dermont E consegue Mais um Alcolade Madfax 68, 65 3 pontos de avanço Muito difícil Marcar este bola Amigos Se é difícil Marcar aqueles Morcões Que às vezes Me aparecem Pela frente Estamos a falar De NBA All Stars A conversa Então Não vai entrar E não vai Mais um turnover Já faltava Era o Silvio Amigos Estes espaços são muito E o Silvio está a ver O jogador Estão a ver Onde quero pôr a bola Mas vocês não têm conhecimento Suficiente Para perceber Que o mecanismo Do jogo Não vai permitir Que aquele passo Aconteça E agora aqui Bem assistido Muito bem As laranjas mecânicas A funcionarem A fazer sumo Está a 5 pontos De avanço Para Os bolsos Marcar este Bolo De uma figa Ui Ui Ele não para quieto Amigos Ele não para quieto E é para onde vai a bola Era a facilidade Ele arranca e esquece Amigos Mesmo que eu tivesse Carregado Para ele arrancar Não tinha capacidade Não tinha não Esqueçam isso E vai tentar o triple justice E não marcou por pouco E não marcou por pouco Valence Metes E falha E falha Oportunidade dos bolsos Aumentarem de novo A vantagem Quando ele está tão open Olha para Mirotic Vai mais um triple Justice no rebound Oh my god Muito bem visto Aqui pela defesa Dos Washington Burk com ele E Young Pica-o Defensível Aqui está Burk Deixas de Gortat Não importa Vai se Washington Trabalhar para o ponto Muito bem Trabalhar por Burk Mas a bola não entra Ah a sério Justice rouba uma bola Que o gado tem um estouro Digo Justice Justice Ah a sério Como é que é possível Portis E se tu não marcares essa Falta É que enfia Agora ganhei um turno Ah lá amigos Para compensar Os 4 que já tive Que já fiz E vai tentar o triple Justice Lola não é não Muito individualista Eu acho Justice É muito mais individualista Que eu Vai Mirotic É difícil de mudar a sua identidade A sua identidade Esta é uma equipe que basicamente A sua equipe Era para me marcar Não é não As assistências destas Não se fazem todos os dias Era mais uma daquelas Que estava suscita a perder a bola Valendo a bola Valendo a bola Amigos 50 segundos Para jogar no terceiro período Falharam o triple Os bols Estão a jogar mal No aspecto de Que vão forçar muito os triples Aí está E os bulls Vão a duplo Olha como ele dança Minha vantagem neste momento 5 pontos Não é muita Mas Para aqui a marcar mais 2 pontos Foi ali inteligente Hermão Não fazer falta Os 2 pontos eram quase Mais que garantidos Mirotic E meteu lá dentro Mais uma assiste Para Seus Martins Meio está O nosso Score Não está nada Do outro mundo 5 pontos 3 assist 3 rebounds Mesmo assim 3 rebounds Sério que já fiz 3 rebounds Não é percebido isso Aí é a sério Falta do Portis Ainda pensei Pelo menos que fosse ofensiva Vou para o banco E acaba o jogo Vamos ver quem é que ganhou Surpresa Qualquer um pode ter ganho 434 moedas Bastante bom Mas veja Aparece ali no canto E para o direito Quem ganhou o jogo Amigos Não está Parece ou não Não apareceu Não sei se apareceu Se vocês viram Mas vamos esperar Pelo menu Para ver É muito importante Você está em uma boa posição Eu não sei, Bruce. Eu acho que isso é mais difícil do que escolher a faculdade, sabe? É muito difícil. Eu preciso de uma palestra para lembrar toda essa coisa. Sim, é muito. Mas, pessoalmente, você não pode perder. Você está em uma situação de win-win. Então, é onde você se sente mais confortável. E não só com os seus filhos, mas como um parceiro de negócios. Então, faça o tempo, descanse, relaxe, pense, e eu só preciso de uma resposta em cinco minutos. Amigos, Nike, Adidas, Air Jordan ou Under Armour? Qual destes é que vai ser o grande patrocinador de Cils Martins? Vocês vão escolher aí nos comentários. Hashtag Nike, Hashtag Adidas, Hashtag Jordan ou Hashtag Under Armour. Tendo em conta o que este balhote falou. Tendo em conta, em relação às marcas, não só por gostos pessoais. O que é que acham que é melhor para Cils Martins, amigas? Espero que o vosso voto vocês tenham. Likezão, amigas, muito importante. Já sabem que isso vocês não têm graça nenhuma. Até à próxima e... Oi!